Música 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 São só quanto ele São a minha vida São encantado São que Jesus voter ..." São encantado São boa E cantar de Galileia, celebrar uma boda E os brindos que acabaram, até a cruz daílho E cantar de um vento, cantar de um vento E cantar de um vento, cantar de um vento E cantar de um vento, cantar de um vento Aleluia E cantar de um vento